Atlântica Móveis, eu quero mostrar pra você, de novo, aquele sofá que vende de montão aqui, sabe qual é? É o Chesmilão, gente, faz um sucesso, mas não é à toa. É porque esse sofá aqui, além dele ter um tecido super gostoso, né, tem várias cores pra você escolher, esse pezinho super charmoso em alumínio, presta atenção, né, faz a diferença, esse detalhe, essa qualidade. Ele tem a pronta entrega o ano inteiro, agora eu quero saber se ele é confortável, é, Leandro? É. É confortável? Gostoso, né? Você tá esparramadão aí faz um tempão. E olha, R$ 1.400,00 é pra levar correndo com a almofada solta ainda. Aqui, olha, você tem, por exemplo, as poltronas, né, aliás, muitas poltronas giratórias, que o Rafael tá aqui esparramado em uma também, ó, essa poltrona também tá fazendo bastante sucesso, tem vários outros modelos, viu, pra você escolher na loja. Agora eu quero te falar preço, mais preço, essa cadeira, por exemplo, tá procurando cadeira com preço legal? Essa, gente, tá fantástica, R$ 180,00, tem muitas cores pra você escolher, ela tá super bonita, né, olha a trás também, né, dela, tá muito bonita. Tem um outro sofá aqui que eu quero te mostrar, aliás, agora, ó, eu vou te mostrar o seguinte, mesinha de centro e lateral, tá, sofá, você vem até a loja, você vai achar um montão aqui, uma opção enorme. Agora mesa de centro como essa, super charme, e essa outra lateral, sai R$ 450,00, as duas, a pronta entrega o ano inteiro, ó, aqui, que é um jogo de sofá lindíssimo, charmosérrimo também, esse aqui, tá, com um ambiente menor, né, um espaço menor. Na Fradique Coutinho, número 324, é o estacionamento da Atlântica Móveis, é na rua Teodoro Sampaio, 1860, onde está a loja, o telefone aqui é 3813-5000, a pronta entrega o ano inteiro, é na Atlântica, claro.